E a polícia ainda está à procura de bandidos que assaltaram ontem uma usina em Ariranha, na região de Rio Preto. Imagens do circuito interno registraram toda a ação da quadrilha. Em uma das câmeras, os cinco assaltantes aparecem chegando armados, já com o refém, o homem que aparece de roupa clara. Uma outra imagem dentro da guarita mostra dois seguranças sentados com um dos ladrões apontando a arma para eles. Ele sai, volta, fala algo e o segurança aponta. Logo depois, ele volta com um colete à prova de balas. Segundo a polícia, vários coletes e armas foram roubados da equipe de segurança e 12 peças de cobre, que juntas totalizam quase 200 quilos. A área industrial da usina estava em manutenção e, por isso, poucos funcionários trabalham atualmente no local. De acordo com a polícia, pelo menos 10 homens armados e encapuzados participaram da ação. Eles renderam vigilantes, uma cozinheira e encarregados da frota de veículos. As vítimas disseram que foram ameaçadas e algumas agredidas com socos e chutes. A usina contratou uma empresa particular de investigação para trabalhar junto à polícia civil. Além das duas toneladas de cobre roubadas pelos bandidos, eles levaram também dois veículos da usina, que já foram encontrados.